Nesse vídeo você vai aprender a criar o seu próprio canal Dark de música infantil com inteligência artificial para monetizar no YouTube. Vou te mostrar como criar a letra da sua música, como criar a música sem direitos autorais e como montar o vídeo da música infantil para conseguir milhões de visualizações dentro do YouTube. Ei, pessoal, sejam bem! Praticamente é isso que você vai aprender a fazer hoje aqui, mas claro, você vai aprender a criar o vídeo para o seu canal Dark infantil. Sem mais apresentações, vamos agora conhecer o passo número 1. Aqui você vai criar a letra da sua música. Para isso, vamos usar o chat GPT para criar uma excelente letra para facilitar o nosso trabalho, para adiantar o nosso trabalho. Claro que se você já é compositor e você já tem uma música preparada, beleza, show de bola. Mas caso você não tenha nenhum tipo de ideia de como criar as suas músicas, como fazer a letra das suas canções, você precisa seguir esse passo daqui. E o primeiro prompt que você vai utilizar aqui é pedir para o chat GPT te entregar ideias de títulos, de temas, de música infantil. Não esqueça de pedir logo o ritmo, a melodia, o estilo e o gênero dessa música. Esse é o primeiro comando, pedir ideias para criar a sua música. Agora vamos para o segundo comando, que é pedir para o chat GPT fazer a letra dessa ideia de música. Então o prompt que você vai utilizar praticamente é esse daqui. Agora faça a letra de uma música infantil com esse tema. Qual vai ser o tema? O que você gostou? A ideia que você gostou. Então você vai copiar ele aqui. E agora você vai pedir também o tamanho, a duração dessa música, ou seja, quantos versos ou estrofes e também um refrão. Agora partimos para criar a música dessa letra que temos aqui. Vamos utilizar outra ferramenta de inteligência artificial para gerar essa música. O processo é bem simples, é bem rápido e o resultado também é incrível. Sunum.ai é uma ferramenta de IA geradora de música, tá certo? E aqui você pode fazer muita coisa mesmo. Inclusive, eu vou até traduzir para o português, para você ver que você pode fazer músicas de qualquer coisa, de qualquer estilo, de qualquer tipo, inclusive de qualquer idioma também. E para utilizar inicialmente, tudo o que você precisa fazer é o seu login com uma conta do Google. Para fazer o seu login é só você clicar aqui onde diz faça uma música, ou até mesmo em inglês, tá? Você vai clicar no botãozinho e vai entrar na sua conta do Google, vai fazer o seu login, claro. E aqui você já começa a ter uma visão aí do que você pode fazer nesta ferramenta. Nesta home, você vai encontrar várias músicas que outras pessoas já fizeram. Você pode escutar essas músicas e pode fazer um remix dessas músicas com essas melodias, porém com a sua letra. Mas eu gostei da ideia de fazer de um jeito mais próprio, mais personalizado. Por isso, estamos utilizando primeiramente o chat GPT para criar a letra da nossa música. Nesta ferramenta, você pode iniciar com um plano free. Eles vão te dar cinquenta créditos para você criar dez músicas. Algo que me surpreendeu é que os meus créditos foram renovados. Eu pensei que seriam créditos únicos, mas não. Esses créditos foram renovados diariamente para mim. Não sei se no momento que você fizer o seu login também estará desse mesmo jeito. Porém, caso você queira realmente iniciar um projeto como esse daqui, queira criar músicas realmente com inteligência artificial, para algum projeto mesmo de canal no YouTube, para clientes, vale a pena você dar uma olhada nos planos. Os planos não são tão caros e você consegue criar mais de 500 músicas todos os meses. No entanto, vamos fazer tudo isso daqui de forma grátis, sem pagar nada. E vamos agora gerar a nossa música. Você pode criar a sua música de várias formas. Como eu falei, você pode selecionar aqui a melodia e fazer um remix do que aparece aqui. Ou você pode criar do absoluto zero. Eu vou te ensinar a forma que eu mais gostei de fazer, tá bom? Então, você vai clicar aqui no botãozinho para criar. E aqui você pode colocar o título da sua música e pedir para ele criar. Eu não gostei de fazer desse jeito. Ou você pode copiar aqui toda a letra da sua música e jogar aqui para ele cantar palavra por palavra. Para fazer isso, você vai simplesmente clicar aqui nessa opçãozinha. E agora, nesse quadro de texto, você vai colar aqui a letra da sua música. Pode até deletar isso aqui de verso, tá bom? Dá uma organizada, você pode também trocar aqui algumas palavras. Pode dar espaços para que ele não cante de uma forma tão rápida, ok? Você pode melhorar isso aqui desse jeito. Nesta parte de estilo, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui na ideia e vai copiar o estilo, gênero, ritmo que ele te entregou aqui. Agora, vamos colocar o título que é praticamente esse título que o chat GPT nos entregou aqui. Ok. Agora, vamos apertar no botãozinho para criar e aguardamos aí a inteligência artificial fazer essa música. Já temos a parte mais importante, a música. Agora, vamos criar um personagem que será o cantor dessa música no nosso vídeo. Lembre-se que a criatividade aqui é o que vai realmente te ajudar a ter sucesso no seu canal. Então, desse jeito que eu vou te ensinar aqui, você pode fazer e pode criar os seus vídeos também. E caso você queira aprender mais sobre criação de canal Dark no YouTube, Dark Infantil, ideias, nichos, dicas, estratégias, técnicas, monetização de canais, clique no primeiro link da minha descrição e conheça o meu treinamento completo de criação de conteúdo. É um curso bem completo mesmo, onde eu te ensino passo a passo para você iniciar do zero, do absoluto zero, até a sua monetização no YouTube. Então, não perca tempo. Te espero lá dentro e caso você tenha alguma dúvida, basta me chamar no Instagram. Então, bora agora escutar a música. Ok, já vemos aqui o resultado. Você já pode ver mais ou menos o que você pode fazer com esta ferramenta. No entanto, você pode criar outras versões, como eu fiz aqui, várias versões. E escolher a melhor música para criar o seu vídeo. Eu mesma gostei bastante dessa música daqui. Inclusive, é a música que a gente vai estar utilizando no exemplo de hoje. Olha só. Ok, essa é a música que nós vamos estar utilizando hoje aqui. Então, agora vamos criar o cantor, o personagem principal do nosso vídeo que estará cantando essa música. Para fazer isso, vamos entrar em uma ferramenta chamada Adobe Express. Esta ferramenta tem uma função bem legal, que é a função de animações de vídeo para YouTube, principalmente. E aqui, tudo o que você vai precisar fazer é novamente o seu login com uma conta do Google. E depois você vai clicar aqui para criar. Nesta parte de criação, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o personagem. Quem é que vai cantar a sua música, tá bom? Então, escolha aí qualquer bonequinho, qualquer um que aparece aqui, o que você mais curtir, tá bom? Pode escolher aí o que você quiser. Depois que você escolher o seu personagem, você vai partir para o fundo. E aqui no fundo, eu recomendo que você escolha esses backgrounds daqui, ó. Bem simples, tá? Não escolha esses com muitos desenhos, não. Porque não vai dar certo, não vai ficar legal o que eu vou te ensinar aqui. Então, escolha uma corzinha mais ou menos assim. E aqui no tamanho, você vai escolher um tamanho para YouTube, tá bom? Deixa aqui em paisagem e escolhe o tamanho para o YouTube. O seu bonequinho você pode personalizar, tá bom? Alguns são corpo completo. Olha só, esse vem completo. E agora, o que é que você vai fazer? Simplesmente, você vai trazer a música que você acabou de criar e vai jogar ela aqui. Basta clicar aqui, ó, para procurar. Essa música vai estar nos seus arquivos, tá bom? Você clica aqui em procurar e vai trazer a sua musiquinha. Vai jogar ela aqui. O que é que vai acontecer? Uma sincronização dessa música com esse personagem. Vai parecer, na verdade, que esse bonequinho estará cantando essa música. Para um vídeo infantil, vai ficar show de bola. Vai ficar muito legal mesmo. Feito isso, vamos agora para o passo final. Vamos pegar esse vídeo com esse personagem, sincronizado com a música. E vamos transformar em um vídeo mais atrativo para as crianças. Abra o Canva e agora traga o vídeo que você criou na ferramenta anterior e jogue ele aqui. Eu vou pegar de exemplo o vídeo da natureza, que eu já criei aqui com outra bonequinha. Foi essa bonequinha, tá bom? E agora esse vídeo, a primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar o tamanho dele para preencher todo esse espaço. Essa música daqui fala de natureza. Então, aqui, eles falam, na natureza, vamos brincar, cuidar do nosso lar, com amor e alegria. No campo verde, vamos passear com os pássaros, rios, florestas. O que é que você precisa fazer aqui? Em cada linha da música cantada, você vai adicionar elementos aqui que têm relação com essa frase. Por exemplo, na natureza, vamos brincar. Então, eu posso aqui logo nos elementos escolher árvore. Vamos ver aqui, árvore animada. E aqui, vamos pegar essas árvores animadas e vamos colocar aqui. Mas calma que não é só isso, tá? Você precisa depois fazer aqui uma integração de duração bem interessante que eu já vou te mostrar. Primeiro, você vai preencher o seu vídeo de elementos que tenham aí relação com a letra da sua música. Então, aqui, ele também está falando de campos verdes, de animais. Vamos procurar por aqui pássaros. Olha esse passarinho daqui, ó, que está cantando. Vamos procurar aqui também nuvens animada. Você vai preenchendo o seu espaço, tá bom? Combinado e conectado com a sua música. Vamos aproveitar e colocar aqui essa borboletinha logo. Aqui temos esse matinho, ó. Tudo isso você vai colocando e organizando, tá bom? Organizando no seu espaço de vídeo. Não vai ficar tudo assim bagunçado não, tá? Você vai fazendo aí uma organização em todos os elementos que você vai colocar. Por último, você vai pesquisar por YouTube, tá? Coloca um loginho aí do YouTube e escreva o nome do seu canal. Vamos supor que você já preencheu todo o seu vídeo com os elementos relacionados com a sua música. Agora você precisa definir algo interessante, que é a duração. Você não vai deixar que o vídeo comece tudo assim bagunçado não. Ou seja, você não vai deixar que todos os elementos apareçam logo no início da música. Esses elementos vão aparecendo à medida que for cantando e falando sobre cada um deles. Por exemplo, aqui eles falam, no campo verde vamos passear, com os pássaros cantar. Então aqui, na hora que falar pássaro, esse pássaro tem que aparecer. Quando ele fala aqui, rios e florestas cheios de coco. Quando ele fala rios e florestas, você vai colocar aqui outra árvore, uma flor, um matinho. E assim você vai combinando todos os elementos e conectando com a letra da sua música. E para fazer essa ordem de duração, você vai fazer assim. Escolhe qualquer elemento, clica com o botão direito, vem agora em camada e você clica aqui em mostrar camadas. Na parte lateral vão aparecer todos os elementos que você adicionou. Agora, nesses três pontinhos, no primeiro elemento, você clica aqui nos três pontinhos. E agora você aperta em mostrar a duração. Olha só que já apareceu esse quadro aqui. Isso significa que você pode escolher em qual momento essa árvore vai aparecer, vai surgir. Então vamos colocar ela mais ou menos assim. E a segunda também vamos colocar logo depois, em seguida. Esse pássaro a gente vai jogar para cá, para cima, porque eu quero que apareçam as nuvens primeiramente. Então eu vou reduzir depois das árvores e vão aparecer as nuvens. Tá bom? Então vamos colocar assim. E desse jeito você vai organizando todos os seus elementos. Depois que você fizer essa organização de duração dos elementos, você pode animar. Por exemplo, aqui você encontrou esse passarinho. Esse passarinho está estático, tá? Ele não tem nenhum movimento. Você pode vir aqui onde diz animar e criar uma animação para ele. Clica aqui, ó. E agora você pode fazer algo assim, ó. O passarinho vai surgir e vai fazer isso. Podemos também criar animações para estes elementos que estão se movimentando também. E aí você vai, meus amigos, fazendo do jeito que você achar melhor todas as suas animações. Vai criando e vai preenchendo esse vídeo. E o vídeo vai ficar show de bola. Eu vou agora te mostrar o resultado final desse vídeo que eu acabei de fazer aqui para você. Espero muito que você tenha gostado do conteúdo de hoje. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau! Na natureza vamos brincar Cuidar do nosso lar É o que vamos ensinar Com amor e alegria vamos proteger Cada flor, cada árvore Vamos todos juntos fazer E aí